Estamos de volta para mais um vídeo, você pergunta e eu respondo, certo? Lembrando que qualquer vídeo que for deixado nesse canal, o seu comentário é muito importante. Deixe sua dúvida, eu vou ler ela e com certeza em outra oportunidade eu trarei um vídeo respondendo a sua dúvida, tá ok? Todos os dias às 17 horas teremos vídeo respondendo os comentários e às 17h30 dicas e manejo e continuidade aos nossos desafios, certo? Vamos lá, primeira pergunta que foi feita para a gente, a qual eu vou estar respondendo é a seguinte Boa noite garoto, genildo de Maceió, tamo junto meu conterrâneo, eu também sou de Maceió, Lagoas, certo? Posso criar papo capim e machos tudo junto com as fêmeas? Não, a resposta para essa pergunta é não. Família, por que eu respondi essa pergunta? Eu li, achei uma coisa meio óbvia, só que é sempre importante eu trazer aqui porque tem muita gente nova chegando, tem muitos iniciantes aí na criação, então é importante ser para a gente passar aí esse tipo de conhecimento, certo? Papo capim e coleiro, você pode sim criar todos juntos, todos em bando, no período de muda. São pássaros que quando entram ali no período de muda, a maioria deles, eles é quieta, beleza? Quieta e não tem tanta fibra para briga, certo? Eu não sei o que fique só, mas se você juntar fêmea, macho, tudo junto, é questão de dois, três, quatro, no máximo segundo dia para todos estarem frios e fazerem ali a muda juntos, beleza? Então só nesse momento você pode criar tudo junto. A não ser que você seja um cara que mexe com roda e tudo, e você queira aí entrar no ramo aí de submissão, tá? O que é criar todos os machos juntos numa única gaiola, certo? Eu particularmente não gosto disso, eu gosto de passario cantando o dia todo, gosto de passario cantando bitola dentro de casa, então eu não gosto muito disso, beleza? Mas a resposta para a sua pergunta é não, você não pode, beleza? Segunda pergunta, por que quando eu tiro o meu azulão da fêmea, ele fica cantando baixo por um tempo e depois de dez minutos, ele começa a cantar alto? Presta atenção nessa resposta, família. Vamos lá. Família, quando o pássaro está com a fêmea, o pássaro está no seu máximo ali de fibra, certo? Ele está pronto para defender seu território, defender sua fêmea. E normalmente quando ele está ali no extremo de sua fibra, o recurso que ele mais procura é a briga. Então sempre que ele canta, ele canta um pouco baixo ou canta encurtando o canto, certo? Por esse motivo, na maioria das vezes, as lojas, quando saem da fêmea, eles ficam corruxendo muito, espiando quente e cantando pouco ou baixo e só depois ele vai tornar a cantar normal, na sua altura normal, beleza? Então para responder a sua pergunta, meu querido, eu acho que essa pergunta é do André Souza. Eu acho, não sei se eu anotei errado aqui, mas enfim, está respondida a pergunta. O azulão, todo azulão, na verdade, isso não é um nem outro não. A maioria dos azulões, eles mudam o seu comportamento quando eles saem da fêmea. Alguns já saem da fêmea estourado, cantando alto. Outros saem calados, só fibrado e depois vai se soltar. Outros saem cantando baixo e depois começam a outear o canto, beleza? Então isso é completamente normal, pode ficar tranquilo. Esses 10 minutos que ele tira aí, é os 10 minutos que ele precisa para se recompor e voltar ao seu normal, beleza? Ele canta baixo porque ele sai muito fibrado da fêmea e fica dando aqueles cantinhos ali de briga, certo? Esse comentário foi deixado em um vídeo em qual eu estou falando do desafio, certo? Que inclusive, talvez hoje tenha o vídeo dele. Que foi a seguinte, tem um que troca canto com mais 3, mas quando eu pego na gaiola, ele chora. Quer dizer, o azulão dele está cantando bem no lugar dele, mas quando ele pega na gaiola, o azulão corre. Por que isso acontece? Simplesmente porque o azulão não tem confiança em você, certo? Ou ele não está no seu 100%, está cantando porque ele está ali em constante disputa e é natural que ele não queira perder o seu território. Então é das duas, uma. Ou esse azulão não está pronto ou ele está com medo de você, ele não se sente bem com a sua presença. E como que vocês vão reverter essa situação? Eu já falei para vocês diversas vezes, que a confiança de pássaro se ganha no manejo da rotina, repetição daquilo que se faz. Banho, sol, agrado, a maioria de vocês já sabe exatamente o que é isso. Eu vou repetir porque vai que tem alguém chegando novo por aqui, né? Então, o manejo da rotina, família, é basicamente a repetição daquilo que se faz. Um exemplo muito simples para vocês entenderem. Se todos os dias, 7 horas da manhã, você colocar seu pássaro lá de fora por 5 minutos, colocar ele para amanhã, depois voltar ele para dentro de casa e agradar com a fruta, abertura, um legume, dentro de 10 a 15 dias, você repetindo isso, esse pássaro vai entender que a sua presença é algo bom. Então, sempre que você se aproximar, ele ao invés de esperar algo ruim, ele já espera que seja agradado ou que tenha alguma recompensa. Então, dessa forma, vocês vão conseguir aí ter a confiança do animal de vocês. Isso é o manejo da rotina, é repetição daquilo que se faz. E se você falar para mim, John, eu não tenho um tempo de fazer isso todos os dias. Ok, como eu falei, rotina. Você pode fazer isso aí 3 vezes por semana, só que sempre próximo daquele horário, beleza? Mas dificilmente alguém não tem 5 minutos do dia, certo? Eu falo 7 horas, mas é só um exemplo. Você pode colocar 6 horas, 5 e meia, dependendo de onde você mora. Em março é o mesmo, 5 e meia, dá para colocar pássaro para o lado de fora de boa, já está claro. E se já tem sol. Diferente daqui de Brasília, que tem tempo aqui que dá 6, 6 e meia e o sol nem apareceu. Mas, enfim, é desse jeito que você ganha a confiança do seu azulão. Ele não está se sentindo bem, por isso que sempre que você chega perto da gaiola ou pega na gaiola, ele corre para você. Está ok? Está respondido a sua pergunta. Olha essa pergunta agora, família. Qual o jeito mais fácil de fazer uma parede azulão? O jeito mais fácil para você fazer uma parede azulão é você buscar azulões com o mesmo temperamento. Como assim, Johnny? Se você tem um casal de azulão, busque outro casal, beleza? Se você tem um azulão solteiro, procure outro azulão que também seja solteiro. Por que, Johnny? Porque quando você pega um azulão que não tem costume com fêmea e um que já tem costume com fêmea, sabe o que vai acontecer aí? Ao invés de eles parearem, eles vão entrar em conflito por a fêmea, certo? Então, um ou outro vai acabar correndo. Quando você não tem esse problema, quando você busca ali dois azulões solteiros de fogo crônico, eles vão entrar numa disputa e com o tempo eles vão criar uma parede. Vão conhecer o canto um do outro. Então, sempre que um canta, o outro responde. A maneira mais fácil de fazer uma parede azulão é buscar azulões com o mesmo temperamento de fibra, certo? Ou é dois azulões de fêmea, cada um com a sua fêmea, ou dois azulões solteiros. Esse é o jeito mais fácil de você formar uma parede azulão, certo? Está respondido mais uma pergunta. Então, vamos para a última e não menos importante. O que fazer depois da muda, Jhonny? Qual o manejo correto? Eu não quero errar, o meu acabou de mudar. Eu acho que essa pergunta é do Roberto, Roberto, Ronil, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Primeiro, que o manejo pós-muda, ele começa durante a muda. Como assim, Jhonny? Durante a muda é importante vocês focarem na questão de uma boa alimentação, uma alimentação que ofereça para esse pássaro, os nutrientes, os quais ele precisa para ter uma vida saudável, certo? E tenha descanso para poder fazer a muda de forma correta. Lembrando também que o pássaro precisa estar no local adequado para que ele possa fazer sua muda de forma tranquila. Por que eu falo isso? Primeiro, se há um desequilíbrio nutricional, o pássaro tornará a mudar de novo ou pós-muda. Se o pássaro fez muda no local onde não era um local adequado, um local com muito vento, um local muito aberto, esse pássaro acelerou sua muda pelo fato de estar nesse ambiente. Normalmente, o azulão acelera a muda ou encrua a muda quando está no local onde venta muito, onde tem sereno durante a noite. Então, eles acabam ali acelerando ou encruando a muda. Se eles acelerar, certamente o pós-muda lhe tornará a mudar de novo ou ter dificuldade ali para afirmar a ordem de novo, beleza? Então, começou ali durante a muda, fez a muda de forma correta. Pós-muda é importante. O pássaro mudou hoje. Está aqui, ó. Puf, mudou hoje. Você vai contar aí mais ou menos 5, 10 dias, no mesmo lugar que ele mudou. Daí, você vai colocar ele em um voador. Ou, pelo menos, se não, a galera lhe a qual dê para ele bater asas, certo? De 80 centímetros, por exemplo. 80, 70 centímetros. Nesse voador, você vai deixar esse pássaro permanecer lá dentro de 15 a 20 dias, beleza? Podendo estender o mais, caso você não veja ali uma evolução na questão física desse animal, certo? Por que você vai fazer isso? Porque o pássaro, normalmente, quando ele está mudando, ele se recolhe um pouco e fica um pouco fraco. Quando ele volta, é importante você dar confiança à garra e asa para que ele volte ali, ter confiança em si mesmo, certo? E não corra risco de você puxar ou puxar em algum lugar e ele acabar correndo, certo? Então, colocou no voador ali de 15, 20, 25 dias. Se você perceber que o azul não está se movimentando bem, voando bem, garrando nos puleiros de forma firme, o pássaro está top. Então, passou, se fidou ali 15, 20 dias, você vai começar a trabalhar com passeios, certo? Vai começar a trabalhar com passeios, mediante o passeio, quando você entender que esse pássaro está cantando bem, está se sobressaindo bem, cantando, posição de fibra, aí você entra com fêmea, beleza? Depois de entrar com fêmea aí, é com você, você sabe qual o jeito que o seu azul não gosta de ser mexido, beleza? Mas o jeito certo, pós-muda, é esse. Mudou 10 a 15 dias, no mesmo local que ele mudou. Depois da muda, passa para o voador, passa de 15 a 20 dias, podendo chegar até 25 dias aí, só para que eles fiquem se exercitando ali em questão física dele, em questão de asa e garra. Lembrando que nesse período de 15 a 25 dias, é importante banho de sol e banho em banheiras diariamente, beleza? Caso não consiga diariamente, pelo menos duas, três vezes por semana, é importante você estar fazendo, para que ele volte a se recuperar e volte à sua fase normal, e assim possa firmar ordem de novo, tá ok? Então, família, vou encerrar por aqui, depois eu leio mais alguns comentários e volto aqui respondendo, tá ok? Um grande abraço e até o próximo. Fiquem todos com Deus, beleza? Um grande abraço.